Transcrição e Legendas Pedro Negri Como ganhar Exemplo 22. Branco é primeiro e está ganhando. Resposta do Exemplo 22. Faz muito tempo que eu não jogo uma partida de damas. Resposta do Exemplo 22. Ops! Ei, goleiro, tem que ser ligeiro! Fiz outro gol! 2 a 0 para a marcha! Gol! Gol! 3 a 0 para a marcha! Urso! O jogo acabou! Estou com fome! O que é isso? Mingau? Eca! Nananana! Vou fazer um prato melhor com aveia! Aham! Oh, uau! Agora sim, está pronto! Hummm! 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 Uuuuuh! Ah! Aplausos Se inscreva no canal. 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 Bambu. Wontowns. E aí 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 Ei, urso! Onde está o meu lindo bebê? 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 O osso, olha! Sou maltonalda! Necolagem bem sucedida! Ui! Ui! Leva-me para a lua Quero ficar entre as estrelas Ai, minha cabeça, minha cabeça Acho que a minha cabeça está bem Deixa eu te ajudar Osso, eu vou com você Hoje eu tive uma ideia E vocês vão me ajudar Vou fazer umas geleias Que o urso vai gostar O que havia neste jardim E nas árvores eu escolhi A seguir eu fiz assim E juntei tudo aqui As cenouras da colheita Cogumelos eu vou pôr Pinhas entra uma receita E também muito amor Oh, veja só essa calda O aroma é gostoso Apesar da misturada Vai ficar delicioso Phe, 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 phe Phe, phe, phe Ah! Oh! Urso, onde você estava? Tudo já está pronto! Toma! Toma! E aí? E aí? Olha, é um moonwalk. Decolar-se bem subsídio. Ladoce Vita. Bom dia, urso. Hora de pescar. Ah, você já acordou? Eu vim aqui pra gente tomar café da manhã. Almoço dos peixes. Se quer pescar algum peixe, primeiro alimente a criança. Eu quero alguma coisa doce. Não é a culpa minha que o meu estômago adora um docinho. Fim da pescaria. Cubos de açúcar. É. Tô louca por doces e eu vou comer todos eles. Isso? É. Vou ter que fazer tudo sozinho mesmo. É. Um melhor sabor. É o do doce. Volte para casa. Perfeito. Eba. Ô, Su. Olha todos os pirulites que eu fiz pra adoçar minha vida. Eu acho que eu quebrei meu dentinho. Se começa assim um dia com besteira. Sabe, dando ruim é ter mais choradeira. Nascer com um bom doce. Sempre que eu vejo um carrinho de sorvete. Corro com assim a minha vida. Considere que isso é bom. Eu quero tudo. E para sempre que os dentes vão quebrar. Mas não adianta que a dor não vai parar. Meus dentes não vão quebrar. Não! Isso é mentira! Não! 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 Tô comendo bala e um pirulito Mas meus dentes e estumão Eu não sei se grito, tô com neve Eu vou chorar Eu quero ver meus dentes e preciso de um dentista Por favor, senão seja realista Quando eu vou poder sorrir Será que eu não vou nem experimentar Aquela torta de maçã pra me alegrar Talvez nunca mais Diga, diga, por quê? Olha, é hora da verdade Tô mais dura das verdades Sempre cuida dos seus dentes Aqui vai um conselho Olha, tem que cuidar dos seus dentes Pra ficar forte e brilhante Aqui vai o meu conselho Ah, usa escova de dentes Ei, vem aqui tomar café de novo Essa vida é doce Não é nada fácil Não acordar até a primavera Lala 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 Não acordar até a primavera Não acordar até a primavera Não acordar até a primavera Vem brincar comigo Está dormindo mesmo? Não acordar até a primavera Não acordar até a primavera Será que a gente pode comer alguma coisa? Não acordar até a primavera Não acordar até a primavera Não acordar até a primavera Agora eu vou comer Agora a comida está pronta Agora eu vou comer Comida, 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 Ah! Uuuuh! 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 Huh! Hm! Chegarei a seis E aí E aí E aí E aí Ah! Oh, uau! Nem lembro a última vez que eu comi um morango Tá bom, eu vou passear Ou não, o que eu tenho? Enciclopédia Médica Prender a respiração por cinco minutos Você quer que eu prenda a respiração? Bom, acho que passou Aliás, não adiantou Encher alguns bagunhos Não, não, isso também não adiantou Beber água em uma posição desconfortável Crianças sempre fazem perguntas Uma só eu vou fazer Me desce um cestoim De onde vem solução? Eles vão embora Eu vou sofrer dia e noite Alto e baixo, baixo e cima Eu só venço Lá embaixo e lá em cima Por favor Levar um susto Levar um susto Estou batalhando A palavra que eu quero Estou tentando tudo Mas não importa muito Você pode, por favor Sogerir uma cura Pois eu não aguento mais Até para que eu passei Me desculpe Lá embaixo e lá em cima Por parar Será que esse sorriso Será que esse sorriso Não para Hora do jantar Hora do jantar Seis horas Ótimo Agora você está com sono Chega urso Chega urso Pode respirar Não para Ah! Oh não, o quê que eu tenho? Oh não, o quê que eu tenho? Quero a alegria do feriado! Opa! Vamos ter uma festa! Oh então, caro coelho, todos deveriam se fantasiar. Oh, que farei? Não tenho fantasia. Preciso de uma fantasia! Não, não. Sim! Então quem? Quem me fantasiou de quê? Oh, só um milagre pode me salvar. Mágica! Preciso usar mágica! Uau! Sou a mais bela entre as patas. Cinderela! Oh sim! O que os outros estão fazendo? Ei, eu vou lá, não. Ah, sim! Ah! 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 Não, não, não. O que? Ah! Oh! Ah! 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 Doi pessoal, qual é o problema? Ah! 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 Por isso estou aqui! Ah! 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 Não, não é um problema. Já vou arrumar. Viu? Não é feriado sem mim. Bem, nem é perto da meia-noite. Então, é hora de fantasiá-lo. É hora de fantasiá-lo. É hora de fantasiá-lo. É hora! Por que não para? É hora de fantasiá-lo. Ok, a festa não foi boa Mas olha que boa coleta temos aqui Ups Não, não deveria acreditar em milagres Não, não deveria acreditar em milagres Não, não deveria acreditar em milagres